Boa noite, o Jogo do Poder está no ar. Hoje entrevistando o advogado Ofir Cavalcante, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Prazer, meu. Isso aqui é um político nato também, né? Porque quando se faz política dentro da política de classe também é uma forma de se fazer política. E o que me chamou a atenção foi a sua votação em 2010 para presidente do Conselho Federal, né? Dos 81 votos, 79 foram seus? Quer dizer, é uma unanimidade? Não, na verdade não se trata de unanimidade. Na verdade, é o reconhecimento de todo um trabalho que foi gestado em favor da advocacia brasileira. Eu fui vice-presidente do Albedo Pará, duas vezes presidente do Albedo Pará, diretor tesoureiro do Conselho Federal e depois presidente do Conselho Federal. Portanto, houve toda uma plantação em termos de sementes, etc., que depois começaram a germinar. E foi o reconhecimento da advocacia brasileira desse trabalho que foi desenvolvido. Não é fácil, foi um trabalho que efetivamente exigiu muito, continua a exigir, mas pode ter certeza que nós, advogados, temos sempre um ideal. Um ideal de servir a sociedade a partir da justiça, a partir do trabalho que a advocacia brasileira desenvolve no sentido de defender a Constituição, os direitos humanos, enfim, defender, sobretudo, os direitos e garantias fundamentais. Não haveria necessidade de advogado que não fosse para defender as liberdades. E o advogado brasileiro faz isso, é o defensor das liberdades. Presidente, eu vi a sua gestão, uma gestão bem polêmica, né? Porque é uma gestão em que a ordem dos advogados está sempre presente, inclusive nos temas importantes da sociedade. Agora, recentemente, com o falecimento da Patrícia Scioli, juíza de direito, a ordem dos advogados, através da sua pessoa, se pronunciou, cobrou do poder público, ou seja, do executivo e do próprio judiciário, uma ação rápida na apuração dos fatos. Por que a ordem dos advogados hoje tem essa postura? É importante isso? Até pela história da ordem dos advogados? A ordem tem como uma das suas missões a defesa da Constituição, a defesa da cidadania, a defesa das leis e a defesa do Estado Democrático de Direito. Efetivamente, o Estado Democrático de Direito deve ser interpretado de uma forma ampla, lato senso. Não pode ser interpretado de uma forma restrita. A ordem, ela é do advogado, mas também ela é do Brasil. E o advogado é o grande defensor da cidadania desse país. Por isso, a ordem não pode ficar de fora dessa pauta, da pauta política, da pauta institucional, da pauta que a sociedade brasileira precisa cada vez mais discutir e debater. A ordem tenta ser, com todo o esforço, todo o empenho de todos nós, um intérprete do sentimento do cidadão brasileiro, no sentido de, efetivamente, exercer a cidadania na sua plenitude. Nós temos direitos políticos reconhecidos na Carta Constitucional. O nosso papel agora, enquanto advogados, enquanto ordem de advogados do Brasil, é dar conteúdo social, conteúdo ético, conteúdo moral àquilo que a Constituição determina. Por isso, a ordem tem se lançado em diversas lutas, diversas batalhas, que transcendem a mera atuação do advogado, que já é muito importante no Estado de Direito, porque ele faz a defesa, mas a ordem se lança também numa luta maior, que é a de defesa da sociedade brasileira. Agora, com essa execução da juíza Patrícia Ascioli, como é que a ordem vê, através da sua pessoa, como é que a ordem vê essa questão? Porque, se o Estado não for presente num momento como esse, e deixar com que o Estado paralelo, o crime organizado, tome a frente, nós corremos o risco de começar a acontecer isso em série, né? É uma dúvida, essa é uma questão que, efetivamente, é um desafio. É um desafio e, sobretudo, a gente recebe como um recado do crime organizado. O crime organizado, as milícias, enfim, todos aqueles que têm interesse em não ver prevalecer a justiça, querem contestar o Estado Democrático de Direito. É necessário que agora haja uma reação. Nós não podemos recuar, nós temos que ir em frente e combater, ao invés de parar a justiça por conta do falecimento que a todos nós doeu, enquanto cidadãos, enquanto operadores do direito, da juíza Ascioli, Patrícia Ascioli, agora é hora de avançar. É julgar todos os processos que estão ali. É fazer com que haja um grande mutirão para mostrar que o Estado não teme, que o Estado, efetivamente, vai enfrentar a bandidagem, vai enfrentar toda essa situação que quer colocar o Estado em xeque. Nós não podemos recuar. Tem que estar o Ministério Público junto, tem que estar a polícia, a justiça, julgar os processos, colocar as pessoas na cadeia. É isso que a sociedade espera do Estado brasileiro. Agora, me parece que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro designou três juízes para substituir a doutora Patrícia. E ela já vinha sendo ameaçada de morte? O Tribunal de Justiça não fez nada do Rio de Janeiro? Inclusive, me parece que o nome dela nem constava da lista dos juízes ameaçados no Brasil? É alguma coisa que, efetivamente, precisa ser melhor explicada pelo TJ do Rio de Janeiro. Há uma explicação que eu vi na imprensa também, no sentido de que ela teria prescindido de tudo isso porque o que se queria dar a ela era muito pouco em termos de segurança. Era algo que não tinha qualquer significado para ela em termos de segurança e ela preferiu abrir mão disso. É algo que precisa de uma explicação melhor. Os juízes brasileiros, as autoridades públicas que lidam com o crime precisam de um tratamento diferenciado no que toca à sua segurança. É necessário que haja um mapeamento prévio de onde há essa possibilidade de risco dos juízes, dos membros do Ministério Público, até mesmo dos advogados, para que o Estado brasileiro esteja presente. Nós não podemos ficar reféns do crime. Nós temos que reagir a isso. E é necessário criar mecanismos, porque o crime é muito pródigo na criação de mecanismos, na criação de situações em que ele se tenta cada vez mais colocar acima do Estado. E nós precisamos reagir, mostrar para a sociedade que temos uma organização na justiça brasileira que vai funcionar em favor do cidadão. Eu me lembro que eu estive, como vice-presidente da CPI do Narcotráfico, eu estive na Conferência Internacional contra o Crime Organizado, que aconteceu em Palermo, na Sicília. E nós conversamos muito com as autoridades lá, que faziam aquele trabalho dos mãos limpas, para acabar com o esquema de corrupção e fazer com que o crime organizado, de fato, fosse exterminado. E eu me lembro muito bem que as autoridades lá, que atuavam contra o crime organizado, andavam com uma escolta forte, etc. E isso efetivamente não acontece, porque a autoridade pede no Brasil escolta e os organismos do Estado acabam não fazendo com que isso aconteça. Às vezes existe a falha dos próprios tribunais de justiça que devem requerer do executivo, da polícia, ou seja, do secretário da Segurança ou da Polícia Federal, se for o caso, que exista essa escolta e que a escolta esteja presente na vida da autoridade. Como é que fica uma autoridade dessa? Refém, refém de violência, refém do medo. É necessário que haja uma inversão de valores. Infelizmente... Esse sentido de autoridade está em ver... O valor... Porque, desculpe lhe cortar, mas a gente está vendo aí uma inversão de valores. Quer dizer, a pessoa se declarar autoridade em qualquer lugar, vira contra ela. Ela não pode fazer isso. Ela tem que o tempo todo dizer, eu não sou autoridade. Mas na hora de usar a caneta, de punir, ele tem que ser autoridade. E aí fica esse impasse. É, não há dúvida de que efetivamente isso acontece. Essa inversão de valores também está a acontecer na política que os tribunais de justiça, sobretudo, travam no que toca a questão da proteção. O que a gente tem visto no Brasil inteiro? É policial militar abrindo porta de gabinete de desembargador. É policial militar servindo de mensageiro para desembargador. Enquanto que aquele juiz de primeiro grau, que lida diretamente com o crime, não tem essa segurança. É necessário que os tribunais tenham uma outra visão a respeito da segurança que eles devem ter. Que também devem ter. Entretanto, a má utilização, muitas vezes, consensuada da polícia militar em favor de sair das ruas para ficar dentro de gabinetes e não protegendo os juízes de primeiro grau que têm uma participação direta com o crime, é necessário que seja revisto. Por isso, essa inversão começa pelos tribunais. E também da própria sociedade de compreender que é importante ter uma autoridade, é importante ter um juiz protegido. Isso não é nenhum demérito a quem quer que seja. Pelo contrário, aquela pessoa está se dedicando à sociedade, aquela pessoa está colocando a sua vida e a sua família em risco, precisa de uma atenção especial. É necessário que haja esse olhar. Não significa que a pessoa esteja ali se locupletando do dinheiro público, aquela pessoa esteja usufruindo. Porque para ninguém é cômodo ficar com segurança atrás, de manhã, de tarde e de noite. Efetivamente, eu não gostaria de ter isso. Não há dúvida disso. O salário está diretamente envolvido com a corrupção? Porque o que nós temos visto aí, inclusive por parte das polícias, é uma situação muito complicada. Eu sou um grande defensor das polícias, mas não defendo as coisas erradas. Agora, nós vemos comumente o advogado chegar a uma delegacia de polícia e ser literalmente encostado na parede para que o seu cliente não seja indiciado, tem que comparecer com alguma coisa, tem que pagar alguma coisa. E isso tem revoltado demais os advogados. Como é que a ordem vê isso? É com muita preocupação, efetivamente. A sua primeira assertiva está corretíssima. A corrupção tem estreita ligação com o salário que é recebido pelo servidor. Se o servidor recebe um bom salário, se o servidor não tem que se preocupar com o feijão para a sua família, efetivamente ele trabalha melhor, ele trabalha sem qualquer tipo de tentação. Ninguém está aqui a justificar os erros dos outros, mas essa é uma realidade, é do ser humano. Se o filho está doente em casa, se está faltando comida na casa, a pessoa tem que arranjar de alguma forma. Está errada essa forma, mas isso efetivamente precisa de uma correção. E a correção qual é? É dignidade salarial, é ter a possibilidade de ter uma carreira. Qualquer cidadão, qualquer trabalhador quer ter a possibilidade de ascender socialmente, ascender profissionalmente. E isso significa ganhar relativamente bem para si e para o sustento da sua família. Portanto, essa questão de pagar bem ao servidor público é algo que estimula, é algo que deve ser prestigiado e efetivamente dá ganhos para a sociedade, porque terá ali um policial, por exemplo, ou qualquer outro servidor, mas nesse caso específico um policial, que vai servir à sociedade com toda a técnica, com toda a urbanidade, sobretudo com honestidade. É isso que se quer, é ter servidores bem remunerados no poder público. A gente acompanha de perto esse processo e a gente vê, por exemplo, no estado de São Paulo, um delegado de polícia, no inicial de carreira, ganha líquido R$ 3.900 por mês. Quer dizer, com um salário desse, um curso universitário, uma pessoa que estudou para passar no concurso, que está numa carreira jurídica, muito distante do que ganha um promotor, que no inicial de carreira está ganhando acho que R$ 18, R$ 19 mil em São Paulo, ou de um juiz de direito, se vê na linha divisória entre o certo e o errado. E ali começa a ficar, bom, mas usa droga quem quer, quem não quer não usa, vai jogar na casa de jogo quem quer, quem não quer não vai. Então, essa linha divisória é muito tênua, principalmente quando o salário é pequeno. É, não há dúvida que sim. Isso efetivamente é uma realidade e precisa ser enfrentada. Há alguns estados da federação em que o salário do delegado é bem superior ao que é pago em São Paulo. Lamentavelmente, São Paulo remunera muito mal. O estado mais rico da federação. É o estado mais rico da federação. Paradoxalmente, é o que pior paga o seu servidor de um modo geral. Por isso, é necessário que haja uma revisão, no particular, no que toca a São Paulo. Há uma tentativa de um projeto de lei no sentido de unificar o valor do pagamento de todas as polícias no Brasil, os policiais, é um piso nacional. A PEC 300. É algo que, efetivamente, se não puder ser aprovada, pelo menos está indicando que... Sentimento, né? O sentimento, a necessidade de se ter dignidade na profissão. Nós só podemos ter uma polícia séria, uma polícia que defenda o cidadão, se ela for bem remunerada. Portanto, e tenha também, evidentemente, toda a estrutura física, a estrutura de equipamentos, armamentos, etc. Mas, essencialmente, o ser humano precisa ser privilegiado. E, em segundo lugar, privilegiar também a estrutura. Por isso, é necessário que avancemos e criemos mecanismos. Tudo bem que não se chegue ao valor que recebe um promotor, mas, pelo menos, se tenha aí um salário muito mais digno do que esse que é pago por São Paulo. Bom, presidente Alfeira, já que a gente está na linha da segurança pública, nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é a questão do tráfico de armas. E uma fronteira seca de milhares de quilômetros por onde passa tudo. Outro dia eu dizia, e até comentei aqui no programa, dizia uma autoridade, o Ministério da Justiça, não convém dizer o nome aqui, mas eu dizia o seguinte, o senhor, ele é a favor do desarmamento, etc. Eu falei, o senhor é a favor do desarmamento, vamos fazer um negócio? Vamos dar um telefonema agora daqui, do Ministério da Justiça, para o Paraguai? Vamos encomendar uma arma? E vamos ver se a arma chega aqui no Ministério da Justiça? Se eu topo, não, não posso fazer isso, porque como é que nós vamos usar o telefone? Vamos usar o telefone público aqui, para te mostrar o que acontece. Porque, na verdade, se você não contém a entrada, não adianta querer desarmar a população. Como é que o senhor vê isso? Efetivamente, dessa forma também. A ordem tem um posicionamento muito claro no que toca a questão do desarmamento. A ordem defendeu naquele momento o desarmamento. Essa proposta foi vencida. A sociedade brasileira, através de um plebiscito, há muito tempo não se realizava essa consulta direta à população brasileira, disse que era contra o desarmamento. Agora, nós não podemos dar esse golpe na vontade do povo brasileiro. É necessário que se criem mecanismos dentro do Estado brasileiro, no sentido de coibir esse tráfego de armas que tem nesse país. Todo mundo sabe que entra pela fronteira. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Agora, não se faz. E não se faz por quê? Porque não tem estrutura, porque... Enfim, uma série de justificativas que explicam muito, mas justificam um pouco. É necessário que o governo brasileiro tenha uma política permanente em relação à questão da prevenção através da fronteira. Isso em relação a armas, a drogas, a tudo aquilo que efetivamente entra no Brasil e se sabe que entra. E isso passa por uma estruturação maior da Polícia Federal, da Guarda das Fronteiras. Enfim, é necessário que haja um olhar, haja uma política pública de segurança nesse país. E eu tenho defendido muito isso. Se não houver um plano nacional de segurança pública articulado pela União Federal, articulado pelo Ministério da Justiça, infelizmente, cada Estado vai puxar para um lado, vai puxar para outro e nós vamos continuar tendo, lamentavelmente, essas situações que estamos agora a condenar aqui. Eu fui a um congresso recentemente, um congresso de jornalistas, em Foz do Iguaçu, e aí o pessoal queria atravessar para fazer compras com todo brasileiro. E, no retorno, voltava, me deparei com um guarda de segurança privada, terceirizado pela Receita Federal, fazendo a revista em passageiros. Não tinha um policial militar, um policial da Polícia Federal e o auditor fiscal da Receita Federal, sabe onde ele estava? Dentro do posto. E os guardas terceirizados de uma empresa de segurança, revistando passageiros. E aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer a segurança pública desse jeito? É um absurdo. Na verdade, o que está se tentando fazer nesse país é terceirizar a segurança pública. A gente chega do exterior aqui e vê nos aeroportos um ou dois policiais federais e nos guichês que vão verificar a entrada de brasileiros e de estrangeiros no Brasil, pessoas de empresas contratadas. Você vai no exterior, vai nos Estados Unidos, vai na Europa, etc. São pessoas que são do Estado, do Estado europeu, do Estado americano, no sentido de fiscalizar isso. Efetivamente, ali é a porta de entrada para o nosso país. Não vou nem falar da imagem que isso pode passar para quem está chegando, mas a questão da segurança começa a partir daí. E é necessário que o Estado brasileiro, ao invés de destinar dinheiro para muitas coisas que não deveria destinar, destine para aquilo que é importante e, efetivamente, trabalhe para que funcione e cobre. É necessário também fazer isso, porque esses exemplos que você deu aqui da fronteira, é lamentável a falta de compromisso de todos. Não existe uma fumaça, e quando a gente diz no bom direito uma fumaça de inconstitucionalidade, que teme-se que exista inconstitucionalidade, no serviço terceirizado, na entrada de brasileiros ou estrangeiros no Brasil, quando essas empresas terceirizadas estão fazendo verificação de passaporte do pessoal que está entrando, ou mesmo a fiscalização nos aeroportos, onde as pessoas são revistadas, literalmente revistadas, por empresas terceirizadas, que não têm o poder de polícia e que não podiam fazer essa revista? É, não há dúvida, Celso, que você tem toda razão. Eu acho que não há uma fumaça, aí há um incêndio do bom direito. Na verdade, o que acontece numa situação como essa? O Estado brasileiro não poderia delegar a terceiros que não fossem da estrutura policial do Estado, da carreira do Estado, esse serviço. Esse é um serviço do Estado. Não pode ser delegado a quem quer que seja. É algo que precisa ser corrigido, sobretudo porque isso, na verdade, virou uma indústria, uma indústria de prestação de serviços, seja nessa área, seja em qualquer área do governo. É necessário que Brasília, cada vez mais, sobretudo no Poder Executivo, já tenha alguma coisa no Legislativo e no próprio Judiciário, comece a retomar a burocracia estatal. É cara. Em tese, é cara sim. Mas será que não é mais cara a terceirização? Pois é. Isso é que é o problema. Esse custo, aparentemente, é mais barato. Mas, se você for ver depois na ponta do lápis, ele acaba saindo mais caro. Até porque, geralmente, se contratam empresas inidôneas. Empresas que não têm um patrimônio para responder pelas dívidas trabalhistas, tributárias, etc. E só nos aeroportos de São Paulo já aconteceu umas quatro... São Paulo aconteceu umas quatro ou cinco vezes. Os aeroportos do Brasil têm notícia de que, dois ou três vezes, empresas faliram. Esse pessoal continuou trabalhando e contrataram uma nova empresa para assumir aqueles que estavam dentro do aeroporto. E, no final, quem paga essa conta? Pois é. É o Estado, que vai ser condenado solidariamente ou subsidiariamente por aqueles débitos. O trabalhador não pode sair com uma mão na frente e outra atrás. O Estado não pode deixar de recolher os tributos. O INSS, que são os encargos sociais. E aí, quem tem que pagar isso? A Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, etc. Tem condenado, sistematicamente, o Estado brasileiro, a União, Estados e Municípios, a ressarcir, a pagar. Portanto, é o barato que acaba saindo caro. Sem contar que está se acometer uma grave ilegalidade do ponto de vista do Estado não poder delegar a um terceiro. A revista não poder delegar a um terceiro análise de se aquela pessoa poderia ou não poderia ingressar no Brasil. Esse arremedo é que precisa ser consertado. Chega de gastar dinheiro público com obras que não vão dar em nada. É necessário ter uma política com mais seriedade nesse país e com cada um fazendo o seu papel. E é nesse sentido que a sociedade brasileira precisa se posicionar cada vez mais. Ainda no tema da segurança pública, nós temos aí indultos de Natal. E aí os presos, os detentos são colocados nas ruas e muitos não voltam. Então, aí se discute muito a colocação das tornozeleiras, inclusive para aqueles que estão no semiaberto. Como é que a Ordem vê a questão das tornozeleiras? Bem, a Ordem tem um posicionamento no sentido de que essas tornozeleiras poderiam ferir a dignidade do ser humano. Em que sentido? Eu indago o telespectador. Será que você, pai ou mãe, deixaria uma filha sua namorar com alguém que usa uma tornozeleira? É algo que eu deixo em termos de questionamento para que cada um possa efetivamente analisar. Será que isso não seria uma espécie de uma marca, como se marca o boi a ferro numa pessoa eternamente? O Estado brasileiro, ao invés de criar esses mecanismos, que são mecanismos que não são daqui. Nos Estados Unidos também se tem, na Europa também se tem. Enfim, não é nada de novo em relação a isso. Mas deveria ter políticas de inserção social. A pessoa sai das... Isso definitivamente não existe. Das prisões... Pior do que entrou. Não totalmente pior do que entrou e sem um tostão, às vezes, para o ônibus. Para onde ela vai? Para o mesmo destino de onde ela veio. Para o crime. E, tudo bem, então vamos colocar a tornozeleira. E aí vamos... Para quem está no semiaberto ou para quem está no indulto. A pessoa vai para casa, para a família. Vai fazer o que dentro de casa? Ficar ocioso. Não tem trabalho. Não tem oportunidade. O que se precisa é reeducar. Eu sei que isso é uma política que não aparece. Isso não dá voto para o governante. Mas isso é um trabalho de... Indiretamente dá. Você baixa o nível de criminalidade. Com certeza absoluta, aquele que conseguir baixar o nível de criminalidade vai ser visto pela população. É, não há dúvida de que sim. Mas o que o governante, pelo menos aquele que não pensa grande, pensa... Não. Tem que fazer obra. É construir, porque isso aparece. Eu não posso fazer saneamento básico, por exemplo... Porque está debaixo da terra. Está debaixo da terra. Eu não posso cuidar de preso com dignidade, porque cuidar de preso com dignidade ninguém quer, porque é dinheiro público jogado para aquelas pessoas que mataram, que cometeram um crime e que têm que ser agora eternamente segregadas. Portanto, é necessário que a gente comece a enfrentar essas questões como devem ser enfrentadas. Com um olhar altivo, com seriedade, pensando na sociedade e também que todo mundo erra. E nada mais do que natural, do que se dar uma oportunidade. Agora, para essa oportunidade, precisa o Estado viabilizar, através de políticas públicas, de emprego. A gente não vê como antigamente, quando a gente era mais garoto... Mais garoto, né? Ainda somos. A gente não vê uma penitenciária reeducar, ensinar um ofício. Isso é muito difícil hoje. Porque isso é um grande problema, inclusive, eu trouxe aqui o relator da CPI, do sistema carcerário, para falar a esse respeito. E nós vimos, inclusive, no Estado do Pará, que é um Estado que eu tenho um amor e um carinho, o seu Estado... Nosso Estado. Sou filho de paraense. Uma situação gravíssima a respeito do sistema carcerário. E as pessoas, inclusive, foram no Pará, inclusive, que nós tivemos aquele caso de uma garota que foi presa junto com, por sinal, menor de idade, se eu não me engano. Sim, foi em uma cidade chamada Abaetetuba. Em Abaetetuba. Cidade da minha mãe. É mesmo? Cidade da minha mãe. E é numa situação complicadíssima. O sistema carcerário é todo compromissado, todo corrompido. A Ordem dos Advogados do Brasil tem feito alguma coisa nesse sentido? Pretende fazer? Por que a postura da Ordem tem sido ativa, constante? Olha, em cada Estado da Federação, nós temos as seccionais da OAB. OAB de cada um dos Estados. E essas OABs têm comissões que têm frequentado cada vez mais as penitenciárias no sentido de apontar caminhos, no sentido de verificar como pode ajudar, como pode contribuir. E, em nível nacional, nós estamos lançando agora, eu estou recebendo na próxima semana da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, um planejamento feito a partir de dados que foram coletados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, uma sugestão de política pública de humanização dos presídios. Ninguém quer, efetivamente, que as pessoas deixem de pagar as suas penas. Mas o que se quer é que as pessoas tenham uma oportunidade de ter uma vida relativamente digna dentro do presídio e, a partir daí, possam ser ressocializadas, ter uma outra oportunidade na sociedade. A Ordem vai tentar contribuir um pouco com isso, levando essa experiência, esse sentimento que a advocacia que milita na área de direitos humanos tem para as autoridades públicas. Nós temos aí o problema também dos condenados que já cumpriram sua pena, mas por falta de advogados, por falta de defesa, seus processos estão parados e absolutamente não andam. O Conselho Nacional de Justiça fez um mutirão, está tentando fazer um mutirão. A Ordem está participando desse processo? Há um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça que identifica cerca de 500 mil presos no Brasil. É mais ou menos esse número que se tem no Brasil hoje. Desses 500 mil, pelo menos uns 350 mil presos são presos provisórios, presos que ainda não tiveram o seu processo julgado. Não é porque o advogado abandonou a causa, é que, infelizmente, o sistema judiciário falha e falha muito no particular. Era necessário que houvesse um olhar de gestão a respeito disso. Ninguém quer que se privilegie este ou aquele processo desta ou daquela pessoa, mas que se diga se aquele cidadão que já está ali na cadeia já não cumpriu a sua pena. É necessário que haja uma cobrança maior. Nesse sentido, o CNJ tem feito um trabalho exemplar. Lamentavelmente, vem encontrando uma reação desmedida por parte de um segmento conservador da magistratura que acredita que o CNJ está abrindo demais o judiciário para a sociedade, como se o judiciário não fosse da sociedade. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma preocupação em relação a isso. A ordem defende o CNJ, a ordem entende que o CNJ foi a grande novidade da justiça brasileira nos últimos cinco anos. Ele está humanizando a justiça, mas está, sobretudo, deixando mais transparente a justiça brasileira. Porque era aquela coisa, o juiz ficava atrás da sua mesa e não falava com ninguém, mal dava bom dia, boa tarde, assinava ali um dois, três ofícios, ia embora e ninguém dizia nada. Agora é necessário que haja a publicação da produtividade desse juiz. Os gabinetes têm que trabalhar. Se acabou com o nepotismo, que era o emprego de parentes em gabinetes, para quê? Para que se coloque gente que esteja tecnicamente aparelhada, qualificada para fazer um trabalho que a sociedade merece. Afinal de contas, a sociedade investe, investe caro. E os juízes são bem remunerados, sim, comparativamente ao resto do país. Que tem que ser bem remunerados, tem que ser, sim, bem remunerados. Mas tem que também devolver para a sociedade aquilo que ela investe. E o Conselho Nacional de Justiça tem aberto a justiça, tem dado transparência à justiça. E tem punido também alguns juízes. E nós tivemos um caso no Mato Grosso que afastou 10 juízes, se eu não me engano, 2 desembargadores e 8 juízes, se não me falha a memória. E agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os juízes deveriam voltar ao trabalho. E eu sei que a ordem se pronunciou a esse respeito. Eu queria lhe ouvir. É, efetivamente, essa é uma questão que preocupa a sociedade brasileira. Como todo segmento, também na magistratura, há maus profissionais. Há pessoas corruptas, como tem em qualquer segmento, em qualquer profissão. Deveria não ser, né? Deveria não ser. O padrão ideal seria que todos tivéssemos um comportamento ético, retilíneo, enfim. Mas, infelizmente, tem. E é necessário corrigir. Dentro da advocacia, a ordem faz esse trabalho. Através do Tribunal de Ética e Disciplina, punindo os advogados que não cumprem com o seu dever ético. É necessário, também, em relação ao judiciário. Por sinal dos conselhos federais, a ordem é que tem mais punido, né? A ordem dos advogados. Não há dúvida. Não há dúvida. A ordem tem sido muito rigorosa em relação a isso. Até porque nós entendemos que a credibilidade e a respeitabilidade da advocacia está intimamente ligada à atuação ética e competente do advogado. Por isso, estamos investindo cada vez mais na ética do advogado. Privilegiando esse tema e também na qualificação do advogado. Mas isso tem que ser feito, também, em relação a todas as profissões. E o que acontecia antes? As corrigidorias dos tribunais, elas, na verdade, não corrigiam nada. Elas eram um verdadeiro arremedo de correção. Elas eram muito corporativas e isso passou a desacreditá-las. Pobre do advogado que dependesse de uma corrigidoria para solucionar um problema. Elas funcionavam em relação aos cartórios, aí até funcionavam um pouco. Mais ou menos, mais ou menos. Alguns estados da federação nem em relação a isso funcionavam. E aí o que aconteceu? A sociedade brasileira começou a pressionar porque precisava de algum instrumento que pudesse corrigir isso. E o que fez? O controle externo do judiciário, que é o CNJ, do Ministério Público, o CNMP. Isso veio um pouco mais de cinco anos atrás com a emenda constitucional com a ADC. Eu vou lhe dizer, eu fui um dos que lutou por isso no Congresso Nacional e fui muito pressionado. Fui muito pressionado por alguns membros do Poder Judiciário que não queriam de jeito nenhum o controle externo do judiciário, que é o CNJ. Pois é. E isso ficou, esse ranço ficou, né? Ficou, ficou. Infelizmente, ainda existe. É um segmento pequeno, mas um segmento que ainda tem muita representatividade. E isso acaba prejudicando. E o que aconteceu? Nesse caso específico de Mato Grosso e em outros parecidos com esse, estava envolvido o presidente do tribunal e a corregidora. E o que o Supremo compreendeu nessa questão? Não, que para que o CNJ pudesse atuar, era necessário primeiro que a corregidoria daquele tribunal fizesse a apuração inicial. Ora, se está envolvido o corregidor do tribunal e o seu presidente, o que vai apurar num negócio como esse? Na verdade, o que o CNJ fez? Fez, às vezes, daquilo que não poderia ser feito, porque, na prática, qual a corregidoria que funcionaria contra o seu próprio presidente? Nenhuma. E isso, o CNJ, sendo um órgão maior de cúpula da justiça, fez essa apuração e constatou uma série de irregularidades que não vai entrar no mérito agora. Entretanto, o que o Supremo fez? O Supremo fez, mandou voltar por conta desse aspecto apenas. Não enfrentou o mérito da questão. O que o Supremo está a dever para a sociedade, nesse momento, é o enfrentamento do mérito. Esse, sim, esse é importante. Tá bom que a forma dentro do direito tem que ser observada? Ótimo. Observe. Vamos discutir isso logo. Porque eu vim de Cuiabá esta semana, onde abri a Conferência Estadual dos Advogados do Mato Grosso, e a sociedade está ainda indignada com essa decisão. Ela não se consegue ver representada por aqueles juízes que estão ainda a julgar os casos do cidadão daquela cidade, tendo contra si acusações tão pesadas que não foram apuradas. Isso é um desserviço que está sendo prestado. E, por isso, o Supremo precisa, deve, o quanto antes, responder essa demanda. Tem que julgar ainda. Julgar. Tem que julgar o quanto antes. A decisão é uma liminar monocrática, senhor. É uma liminar monocrática e só em relação a essa forma. Não. Porque, primeiro, teria que ter passado pela corredidoria. Como não passou, foi analisado originariamente pelo CNJ, isso não poderia ter acontecido. E aí, então, mandou voltar os juízes enquanto se aprecia essa preliminar. É necessário que se avance, aprecie a preliminar e, se Deus quiser, ela será vencida. Porque, se isso acontecer, o que vai acontecer? O CNJ vai se tornar um apêndice das corredidorias dos tribunais. De justiça, TRFs, etc. E não vai cumprir a sua missão. Para encerrar, nós estamos quase encerrando o programa. Passou muito rápido, o papo está muito bom. Eu acho que acrescenta muito à sociedade. Vamos falar sobre um tema polêmico que a Ordem dos Advogados do Brasil vive nesse momento, que é a questão do exame para a Ordem. Ou seja, o bacharel de Direito sai da faculdade e precisa prestar um exame para entrar nas fileiras da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa obrigatoriedade vem de 1994. Anteriormente, eu me lembro, aconteceu comigo, eu fiz estágio, fiz estágio na faculdade, cumpri horas, fiz uma prova e aí tinha o direito de ter a carteira da Ordem. Como é que a Ordem está vendo essa discussão? Até porque o subprocurador da República deu um parecer contrário ao exame da Ordem. Essa é uma questão que efetivamente interessa a toda a sociedade brasileira. É importante que se diga ao cidadão, aos pais de família, àqueles que têm na sua família alunos de direito, que o exame de Ordem existe como uma defesa da sociedade. O que a Ordem quer, o que a sociedade quer é que haja profissionais qualificados, bons profissionais a defender dos bens que são fundamentais na vida das pessoas. Isso é culpa da má formação? As faculdades não formam bem? Eu tenho estagiários trabalhando comigo, uma quantidade grande, e está difícil, porque você tem que ensinar no dia a dia. Eu vejo muita dificuldade, muito pouco conhecimento. Pois é, Celso, a massificação do ensino jurídico no Brasil, ela, de uns tempos para cá, porque o Brasil precisa justificar internacionalmente que tem não sei quantos milhões de brasileiros no curso superior, etc., ela provocou uma verdadeira indústria de diplomas na área do direito. Hoje nós temos no Brasil... Não só no direito, né? Também nós temos médicos, sem formação correta, engenheiros e todas as outras profissões. Nós temos 1.174 cursos de direito no Brasil. Temos 651 mil alunos do primeiro ao quinto ano. Se formam anualmente 80 a 100 mil novos bachareis. É necessário que se tenha um exército de mestres e doutores nesse país para poder dar conta de tudo isso. E o exame de ordem vem demonstrando isso de uma forma indireta que o ensino está ruim. Por quê? Porque a prova que é aplicada na UMAPA é aplicada no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Goiás, é aplicada no Acre, em todo o Brasil. É tudo igual. E quando isso aconteceu? Não. Se tinha uma mística? Não, porque São Paulo é o centro desse país na área de cultura, jurídica, etc., etc. E é, é. Entretanto, a proliferação de cursos em São Paulo é a maior de todas no Brasil. E aí não se tinha esse dado. E aí o que aconteceu? Quando se fez um cronograma, fez uma radiografia nacional com o exame de ordem, os resultados de São Paulo, ela fica entre os últimos em termos de aprovação no exame de ordem. Por quê? Porque o número de cursos é muito grande. Então, é necessário que haja um novo olhar sobre isso. Há uma alegação de que o mercado seleciona os melhores. É verdade, o mercado soluciona. Mas a que preço? Quantas pessoas vão perder liberdade? Quantas pessoas vão perder o seu patrimônio? Seria o mesmo que dizer que o mercado seleciona os médicos. Quantos vão morrer até ter os melhores médicos? E está acontecendo. E está acontecendo. Portanto, ao invés de nós ficarmos batendo, malhando nesse ferro frio, é necessário que nós deitemos um novo olhar a respeito disso. E a responsabilidade do MEC é muito grande. E, lamentavelmente, não vem exercendo essa responsabilidade da forma como deveria exercer. Talvez a ordem devesse, e através de lei, a ordem devesse fiscalizar os cursos, a formação desses novos profissionais. E eu sinto muito que o programa está se encerrando. Quero te agradecer muito pela vinda aqui no Jogo do Poder. Foi muito esclarecedor. Eu acho que a sociedade só ganha com a presença da ordem dos advogados aqui. Muito obrigado, Celso. Essa é uma oportunidade ímpar para que a ordem dos advogados do Brasil possa conversar com a sociedade brasileira. Esse casamento imprensa-sociedade civil é fundamental para que nós possamos, cada vez mais, trabalhar em favor de fortalecer a cidadania no Brasil. Muito obrigado. Um abraço. Nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser, com o Jogo do Poder, aqui pela CNT. Até lá, gente. Legenda Adriana Zanotto